Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, vocês devem estar vendo assim, Isadora, por que você está com essa vara de pescar na mão? Porque gente, a gente está indo lá pescar, no rio, nadar, né? Nadar não, lembra? Porque eu não sei nadar ainda. Vambora, vamos andando. E está muito calor aqui, gente, o sol está bem quente. E o traje de banho? O que aconteceu com o traje de banho seu? Eu esqueci lá em casa, aí eu até esqueci o seu arco de sopinha e não tudo em minha mãe. Toma, você vai pôr a toalha aí para tampar o ombro, porque senão você vai... Queimar todinha. Queimar todinha. Pera aí. Segura aí. Tampa aí, Dorocinha. Senão você vai queimar todinha. Sofia está ali. Oi, Sofia. Oi, gente. Onde você está indo? Eu vou tentar nadar. Oi? Por acaso, gente, por acaso eu vou atender a nadar. Gente, e Lili está ali, ó. Lili, você vai junto? Olha como é que ela vem do navio, gente. Ela estava pequenininha quando ela estava na unha. Ela cresceu um pouquinho, né, Sofia? Uhum. E o sol? O sol está de rachar. Mas mesmo assim, a gente está em mar. Olha os gados lá, ó. Você ir embora? Bora. Está animado? Será que ela vai seguir a gente? O que você está levando aí para nós? Lili. Água. Levanta água, um copinho ali. E as varas, quantas varas você está levando aí? Quatro. Vamos para cada? É. Você acha que nós vamos pegar alguma coisa? É. Vamos embora? Bora. Isso que tem muito é carrapato, né? Meu Deus. Se nós não pegarmos peixe, pelo menos carrapato nós pega. E aí? O Zidoro vai tirar a ração. Os gados, né? Sim. Agora é minha mãe. Simbora. Ô, raceiro. Sofie e papai já estão lá na frente. E Lili vai atrás. Olha esse aqui, Dão. Como é que está aqui, gente? É assim, a época mais triste que tem, né? É essa época de sica. Olha o sonho correndo lá. Eu vou acabar queimando tudo que eu não trouxe. Olha o tanto sonho correndo lá. Não vai dar para ver aqui, não. Deixa eu virar a câmera aqui. Tem um monte de sonho lá, ó. Tem um naranho pequenininho ali, mozinha. Olha lá, pulou. Deixa os bichinhos, gente. Olha o coquinho, mozinha. Olha. Quem gosta? Que delícia. Vai descer aí, meu irmão? Passa. Vai, mozinha. Aqui pegou a internet. Está chegando tanta notificação aqui. Aqui não pega rede assim, não, gente. Tem alguns lugares que pegam. Outro já não pega. Olha, meu irmão. Gente, quando a gente acha uma sombra, já é bom demais para pagar o calor. Ó, a terra daqui, ó. Ó. A cor da terra aqui, gente. A terra aqui é ótima para plantar. Terra de cultura, gente. Terra ótima para plantar. Aqui, ó. Esse aqui é um corredor. Mas aquele lado de lá, aquele lado ali, é do meu sogro. Ele tem duas partes. O lado que ele mora lá, são cinco hectares. E aqui, o lado de cá, é dois hectares, tá? É aqui onde estão essas mandiocas plantadas ali. Então, é bem grande. Espero que o lindo seja feito por causa do sol, né, mamãe? Será? Não sei. Acho que não. Acho que vai... Deus ajuda que... Olha a cor dessa terra. Gente, e lá tem uma parte rasa e uma parte funda. E agora eu vou quebrar na rasa, né? Porque como eu não sei nadar, mas logo, logo eu vou aprender. E vai ter vídeo em canal aprendendo a nadar, viu gente? Amém. Em nome de Jesus, né? É. Se você quiser mesmo, você consegue. Eu quero. Tem no lugar de aprender, né? É. E eu vim com blusa sem manga. Eu vou queimar todinha. Passei protetor, tô levando protetor, porém, eu vou queimar toda. Eu dei a toalha às meninas, trouxe só duas toalhas. Pera aí, Dora. Ai, chega aqui já, fica mais fresco. Sim, Dora. Boa. Ó, ainda bem que eu trouxe duas blusas. Porque eu trouxe duas camisetas. Essa daqui que eu tô e aquela ali que Dora tá. Dora aí. É. A Isadora foi e esqueceu a dela. E aí eu falei, Dora, veste essa menor aqui, marra aí atrás. Aí ela tá com ela. Olha, Dora, espinha aí. Aqui tá cheio de espinha. Ai. Tá um perigo. E aí, vocês estão animadas de nadar aí? Eu tô, Jélice. Eu não estou. Só vou nadar na peça de sair. Ó a água, como é que tá? Cheio de folha. O Lili tá ali averiguando, olha como é que tá a situação. Ó. A água chega tá mais parada, né? Mas ali tem água mais limpa. Deixei ela agora. Ela vai. Eu tenho medo de cair. Gente, vamos ver se ela, ela sabe nadar. Minha mãe disse que todo cachorro sabe nadar, mas eu não sei não. Bora ver. Acho que todo cachorro sabe nadar, olha. É, eles tem medo de água, mas sabe nadar. Tipo, se alguma hora... Esse barulho é da bomba. Olha lá o cano lá. Leva lá a água da casa, né, mamãe? Uhum. O Dori, o mozinho e o Lili. Hã? Deixar aqui? Tá. Deixa ela aí, Dora. Mas ela vai passar pra lá. Pode deixar. Ela não vai, não. Esse protetor eu vou deixar aqui. Vou levar só. Ela acertou ali. Desceu. Grave eu descer, né? Lili deve descer pra outro caminho, né? Fica aí. Bora lá, gente. Cuidado. Gente, eu tenho muito medo de passar ali. Dá pra vir. Ai, que medo. Firma, Pé. Cuidado que não é o seu. Aí. Aí. Tá fria? Desce aí, ó. Olha lá, a Lili tá querendo vir, mozinho. Tá. Tá fria, Sofia? Tá. Tá delícia essa água. Vamos ver na hora de entrar, hein? Fria deve ser bom demais, porque do jeito que tá calor... Môzinho, você vai lá pegar a Lili? Coloca essa pulseira junto com o protetor lá pra mim. Môzinho. Môzinho, esqueceu a isca, gente. Trouxe a vara de pescar, mas esqueceu a isca. Aí dizem que vai lá voltar. Pra buscar. Tem que ser, né, mãe? Porque senão, como é que vai pescar? É. Tinha que dar uma limpezinha. Não tem jeito, não, Môzinho? Sim, é. Vou dar uma limpada ali. Vou colocar essa toalha aqui, Dora. E aí, vai pular ou não? Cuidado, viu, Sofia? Eu vou te pular lá dentro. Meu pai vai pegar a Lili. Gente do céu. Tá com medo. Vem, Lili. Lili. Pegou, pegou. Não joga, não. Vem cá, segura ela bastante. Ui. Dá aqui, mamãe. Grava. Ai, meu Deus. Gente, Mão comigo aplicou meu pé e eu tava chorando. Você tava chorando? Tá. Doeu? Doeu. Bora lá tentar achar um lugarzinho pra nós tomar um banho? Pra nós refrescar? E ali? Ali tá bom. Bora lá. Isadora tá com o Lili no colar, ó. Tá. Senta aqui, ó. Ó, pedra limpinha aqui, ó. Ui. Rebão. Oi. Tchau. Senta. Vem, senta aí. Senta. Senta aqui, tá limpinha, ó. Ó, como é que a água aqui tá limpinha, ó. Hã? Vai, senta. Senta, moça. Hã? Me dá ela aí. Me dá ela. Me dá ela. O que você tá fazendo, mozinha? Olha aqui. Tá limpar? Sentei. Vou ajudar você aí. Sentou? Vou sentar aqui, ó. Senta, Dora. Segura o Lili. Ajuda a mozinha a limpar. Ó. Toda vez que nós vem aqui, né, mozinha? Enquanto a sua gente limpa, né? Teve uma vez que Ramon também tava aqui. Ele, aí ele limpou mais nós aqui, ó. Aí nós tiramos um monte de folha que fica aqui. Porque aqui dentro, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Melhorou, né? Peraí. Ó o tanto de folha. Aqui, ó. Daqui até ali na frente tem vários sacos. Sobe lá, mozinha. Pessoal, vê aí. Ó, tá vendo? Aí dá pra gente apoiar aí em cima, ó. Ó lá, ele vai limpar o buraquinho lá. Vai sair água lá, ó. Tá vendo? Vixe, é folha demais, viu? Eu tenho medo é que tiver bicho aí. Cobra. Linta mais. Oi. Refrescando aí? Ó lá a Lili lá, ó. Já tá começando a sair lá, mozinha. Ó lá, gente. Ó, começando a sair água lá, ó. Ó lá. É as folhas que vai caindo, vai sujando, né? E ninguém limpa. Pensa no homem que já tomou banho aqui, viu? Era tibum direto. Você aprendeu nada foi aqui, homem? Foi? Fica aí, ó, senina. Fica aí. Ó. Lili perdeu o medo? Aí vai cair na água suja e depois ele começa a cair água limpa. Olha a diferença. Vai quebrar a refrença. Ó, gente, a diferença. Nós tava aqui limpando tudo. Tiramos as folhas aqui que tava mais ou menos, né? Não deu pra tirar tudo, não. Mas a gente foi tirando aí. E olha aqui pra vocês verem a diferença. Não tava correndo nenhuma água aqui. Vocês lembram? Como eu mostrei pra vocês? Ó agora. Aqui não deu pra limpar direito, não. Mas, ó, até ali tá correndo água agora também, ó. Então agora aproveitar que aqui tá mais limpinho agora. Vamos tomar um banho, refrescar. A água tá gelada, mas... Vamos embora, Dora. Segura ela. Ó, gente, mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha aqui, ó, como se entope, ó. Aí a gente tira as folhas, a água começa a descer, ó. A água começa a criar mau cheiro por isso, por causa das folhas. Olha, olha. olha lá como desse bom só que ninguém quer fazer isso né nós estamos aqui para fazer isso olha como a água correu bom olha como a água correu Quem topa tomar banho mais nós aqui? Na verdade eu tô só molhando, né? Porque eu não sei nadar. Vem cá pra vocês verem como é que tá as meninas. A garotada tá com medo. Nós temos que colocá-la pra tomar banho. Vamos lá pra vocês verem. Gente, eu vou entrar sim. Vai matar a vida aí. Vai matar a vida aí. Abaixa a cabeça. Abaixa. Cadê? Molhou o seu. Vai pescar não? Tá bom a água? Tá não, porque não entrou. Agora vai nadar ali, ó. Então fica lá na beira. Vai, mozinha. Ah não, você não vai sair daqui sem ter nada, nada e tomar pelo menos um banho, não. Vamos embora ver se meu pai vai pular ou não. Eu tô, se ele não pular, eu vou empurrar ele lá dentro. Ele tá enrolando agora, você não acha não? Ah, você tá boa. Pois é, ele tá enrolando pra entrar lá. Tá ali. Eu não vou embora sem ele ter pular. Nem eu. E se ele não pular, nós vamos jogar água fria nele. Vai nele. Né? Bora lá. Ó, Sofia já desistiu, já tá até chamando pra ir embora. Tá ali com frio, ó. Lili também tá lá quietinha. Ó lá, mozinho tá lá em cima, ó. Ah, mentiroso. Pula. Vamos botar até três. Ah, nós, gente. Olha como é que ficou mais limpo aqui depois, ó. Que nós limpamos. Água tá caindo lá. Vai, mozinha. Cadê seu celular? Então vai. Um, dois, três e... Ah, um, dois, três e... Ah, três, dois, um e... Ah, mozinha, ó, desiste. Ó, mozinha. Como ele tá fazendo que você pular? Vai. Ah. Um, dois, três e... Vai, lozinha. Um, dois, três e... Tchibum! Ah, 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 ah. Olha o cabelo dele. Olha o cabelo dele. Mãe, lembrou? Deixa ele te acerta. Nada de cachorrinho. Tchibum, papai. Tchibum. Tchibum, papai. Pasta, pai. Deixa ele aí. Uhul! Tchibum! Tchibum! Gente, é tão legal ver ele tudo assim nadando. Já deu uma vontade de pular aqui e nadar. Mas como eu não sei... É fundo aí? Tchibum. 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 É mesmo. Papai! Eu vou entrar aí. Tá fria? Ui! Tchibum! Tchibum! Olha a cara do meu, amor, gente. Não! Não deu nada, não. Não. Olha a cara dela desesperada. Tchibum! 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 Sensi, Dora Não deixa o chinelo dele embora, não Toma, mozinha, segura Dá a mão ao seu pai Segura Se você ficar com medo, você não vai seguir, não Cuidado, mozinha Vai, Sofia Ihuuu, cachorrinho Você não tem coragem, não Você não tem coragem de ir nas costas do seu marido? Eu não Vai que ele funda comigo aí Fica aqui, Sofia, vem Dá a mão Eu, eu consegui nadar, mamãe Você conseguiu? Eu consegui, mas eu não consegui nada Fica quietinho É fundo aí? Basta aí Fica quietinho e aí o 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 Que por mais que a gente tenha aqui, ó Mas ela me deu Porque às vezes acaba não dando Conta de comer tudo, né E esse aqui é das garnizé Das pequenininhas Aí ela me dá pra me fazer biscoito Me deu farinha também, aqui, ó Leite, né, gente, ó Leite está com É cinco vacas paridas, Mani? Quatro, né? Quatro vacas paridas Então eles tiram leite pra fazer queijo Então eles me deu também E esse ovo aqui, gente É uma bacia cheia de ovo, paipira Grande, que é pra vender A gente traz pra vender pra ela Ele tá a bolsa que a gente veio Mostrar pra vocês a situação Aqui, ó Das crianças A moto fica aqui dentro de casa quando a gente sai Olha isso Dormindo Já saiu do carro, veio direto pra cá Vou levar pra cama a outra Mas, gente, detalhe Olha isso aqui Olha Eu vou passar um pano aqui no pé delas Porque eu não vou Levar elas pra tomar banho Agora, né, gente Olha a cor do pé, mozinha Você viu? Olha aqui Deixa eu ver o de Sofia Olha aqui, você viu, mozinha? Aí elas tá bem cansada Porque brincou muito, né, mozinha? Eu vou limpar o pé delas E pôr elas na cama E amanhã cedo Elas tomam banho, gente Que eu tô com dó de acordar elas As bichinhas tá cansadas demais Tão cansada E aí E aí E aí Tchau.